Oi, eu sou a Margui, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no meu canal e se você é novo ou nova aqui, já se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho que eu solto o vídeo aqui todos os dias e está começando mais um vlog, hoje vou mostrar um pouquinho para vocês do meu dia tem algumas coisinhas para me fazer, vocês sabem que minha casa nova está em reforma, a gente está fazendo a cozinha vou mostrar para vocês como ela está atualmente, como está ficando e quando tiver tudo ok eu vou mostrar para vocês indo comprar móveis, tudo, tá bom gente? Mas está indo, está indo devagar, mas está saindo, logo logo vai estar tudo perfeito hoje também quero fazer um almocinho rápido, quero fazer um bolinho de chuva que bateu vontade de comer aquele bolinho de chuva com café então hoje tem bastante coisinha para me fazer, eu não estou faxinando a casa porque todo dia o pedreiro está vindo e como ele está mexendo com obra, ele corta piso, coisa parede, está ficando cheio de poeira a casa então não dá para limpar, eu estou sempre varrendo, tentando manter organizado, mas não está dando gente e é isso, vem acompanhar comigo essa nova fase minha, vocês sabem eu sei que eu não estou gravando o vídeo todos os dias, mas é porque realmente está muito corrido gente e eu vou dar spoiler para vocês como está ficando a cozinha, está ficando linda, 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 linda gente, a cozinha está ficando assim ó, essa parte aqui já finalizou os pisos e muitos de vocês perguntaram porque a gente fez a tomada muito próxima da torneira porque eu vou comprar aquela torneira quente e aí vai ser aquela tomada que tem dois bocal porém eu vou comprar aquele protetor de tomada e um vai ser a tomada da torneira quente, tá bom? então por isso tem que ser bem próximo assim, aí a pi vai ficar mais ou menos nessa altura aqui e vocês falaram que a gente não fez a entrada do esgoto né a gente vai fazer aqui, esse piso aqui ó, tá vendo ó, ele está solto a gente vai fazer ali, a gente contratou uma pessoa profissional tá gente, não é qualquer pessoa não essa porta aqui a gente vai tirar, vocês já sabem né, não vai ficar assim ó os pisos ele acabou de finalizar essa parte aqui então por isso que está assim, porque está molhada ainda o cimento aí aqui vai ser a tomada do micro-ondas ali da geladeira mas olha, tá ficando bem legal e olha a bagunça mas confesso pra vocês que eu já estou mega, mega ansiosa não vejo a hora de entrar, já veio aqui minha pia, meu fogão sério, aqui minha geladeira, aqui meu armário essa porta aqui a gente vai, não vai jogar fora essa porta a gente vai usar ela como a porta da entrada a gente vai pintar, vai reformar ela e vai fazer uma porta de correr desci aqui pra cozinha, vou preparar logo o almoço né, porque já já bate a fome vou fazer um macarrãozinho com salsicha, o clássico, porque é bem rapidinho de fazer eu coloco o macarrão com água gelada mesmo e coloco uma pitadinha de óleo já coloquei a salsicha aqui pra ferver agora vou começar a cortar a salsicha aqui em rodelinhas desse jeitinho assim, que aí rende bastante né, no macarrão agora vou preparar o molho do macarrão peguei uma panela, coloquei óleo vou colocar pimentão do verde, do amarelo, do vermelho coloquei alho e salsinha vou deixar dar uma douradinha nesse tempero também vou colocar uma colher de colorau pra dar uma corzinha no nosso macarrão vou colocar sal né, que não pode faltar e só isso de tempero que eu vou usar hoje depois eu coloquei um saquinho de molho de tomate e depois eu coloquei a metade de outro pra render bastante vou colocar a salsicha agora gente, que eu deixo ela ferver de novo junto com o molho pra pegar o sabor e ficar ainda mais gostoso o nosso macarrão vou colocar também um pouquinho de azeitona pra dar um toque especial que o Victor falou que queria então eu vou colocar um pouquinho de água né, pra render bastante o molho tem gente que coloca, tem gente que não eu coloco e não fica muito aguado fica no ponto perfeito tá e agora vamos esperar ferver enquanto vai fervendo, vou temperar uma saladinha de alface e tomate coloquei vinagre e sal só isso mesmo tá bom eu não vou misturar o molho junto com o macarrão vou deixar separadinho assim mesmo, cada um na sua panela gente, tá um cheirinho tão gostoso já montei meu pratinho aqui, já é meio dia então já vou aproveitar pra almoçar né gente porque eu acordei cedo hoje mas olha isso, humm, que delícia agora eu vou lavar essa loucinha aqui do almoço e do café da manhã pra manter a cozinha limpa e antes de vocês falarem, nossa Morgana, como você almoça cedo porque antigamente eu almoçava 2 horas da tarde gente mas ultimamente eu estou acordando tão cedo 7 e meia, até 8 horas eu já tô acordada porque o pedreiro já tá chegando então acaba que na hora que eu vou fazer o almoço ele já fica pronto e aí já bate a fome e eu já almoço também mas enfim, já dei um trato na louça como eu falei pra vocês, não tem como limpar a casa porque tá uma poeira, tá uma loucura agora eu vou fazer um bolinho de chuva porque eu estou com vontade de fazer um bolinho de chuva com café então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como eu faço meu bolinho de chuva de um jeito muito fácil vou começar preparando meu bolinho de chuva aqui e vou mostrar os ingredientes que eu vou usar a farinha de trigo que eu vou usar hoje é essa rosa branca ela é bem baratinha e é muito boa, gente um leite normal, né, qualquer um que você quiser um ovinho, que da outra vez eu usei dois e vocês falaram que não precisa então eu vou testar com um pra ver se dá certo hoje eu vou começar batendo o ovo primeiro e depois eu vou colocar a farinha de trigo desse jeitinho aí vou colocar um copo americano com leite e metade de um copo americano com açúcar, tá bom? que no total é três colheres de açúcar a quatro agora eu vou bater, depois eu acabei colocando mais um pouquinho de leite e aí é só bater bem coloquei uma colher de fermento, tá bom? senão o nosso bolinho não enche bate, bate, bate quando tiver nessa textura tá ótimo vou pegar a panela aqui vou colocar um óleo pra esquentar que não tem como fritar os bolinhos de chuva sem óleo, tá gente? vai óleo mesmo e a massa tem que tá nesse ponto assim gente, que nem de bolo, sabe? ó, tá perfeita o óleo já estava quente agora eu vou colocar a massinha assim ó, não tem erro você vai fazendo desse jeitinho assim só me imitar, gente eu não sei dizer a quantia certa pra fazer as bolinhas eu só vou colocando assim e pra mim já tá ótimo e agora é só esperar dar aquela fritadinha deixar ele ficar bem douradinho pra ele assar por dentro, tá bom? e olha que bolinho de chuva perfeito nossa, gente, o cheirinho é muito bom, viu? caso você não consiga fazer com a concha você pode usar a colher normal eu prefiro usar a concha porque a colher normal demora mais a concha você enche e vai fazendo assim gente, não tem erro, tá bom? minha primeira vez saiu errado mas depois eu comecei a arrasar tudo na vida é assim a gente não nasce sabendo, né? a gente tem que errar pra aprender e assim vai aí eu deixo fritar bem fritadinho deixar bem moreninho nossos bolinhos de chuva e prontinho já escorreu o óleo no papel toalha já coloquei em uma vaselinha pra facilitar e olha como ficou perfeito bem moreninho, bem fritinho nossa, gente agora eu vou fazer uma misturinha com canela e açúcar eu coloquei 3 colheres de açúcar e uma colher de canela caso você não goste de canela não precisa pôr o açúcar já dá toda a diferença, tá bom? e se você não quiser pôr açúcar também você não põe que fica gostoso de qualquer jeito eu põe pra dar um toquinho especial e aqui em casa todo mundo adora e olha só como ficou perfeito esses bolinhos de chuva hum, com cafezinho eu amo por hoje finalizou, gente o pedreiro já foi embora ele costuma ir 5, 6 horas da tarde e é porque ele vem bem cedinho e eu vou mostrar pra vocês como tá ficando a cozinha vem aqui vocês viram que de manhã estava totalmente diferente, né? essa parte já tá assim ele começou a fazer aquela parte ali, ó tá vendo? e gente, confesso que depois que colocou o piso o ambiente ficou tão grande não sei se no vídeo vai aparentar mas tem um ambiente tão grande a gente vai arrumar o teto também ele vai raspar e passar massa, corrida, né? mas ó, vai vir piso nisso aqui tudo ali também só aqui na escada eu acho que a gente não vai pôr caso sobre piso eu falo pra ele pôr mas eu não queria pôr porque vocês sabem que a gente vai fazer uma porta aqui então não vai ficar assim essa parte aqui ele já finalizou essa porta aqui vocês sabem que a gente vai tirar, né? finalizou essa parte tá assim um pouquinho manchada porque ainda tá molhado o cimento, tá? mas olha já finalizou olha como que tá outro ambiente, gente nossa e esses negocinho aqui sai, tá? eles colocam pra não arranhar o piso, né? ele ainda vai rejuntar tudo ó, que tá tudo aberto depois vai rejuntar vai ficar muito perfeitinho mas olha isso tô muito ansiosa pra acabar logo, gente essa parte aqui ficou muito linda e amanhã provavelmente ali já vai estar totalmente completo tá uma baguncinha aqui, né? que não pode faltar essa baguncinha mas de resto tá tudo bem veja a hora logo de lavar e tá assim, gente tá muito lindo olha esses pisos que lindo não sei se dá pra vocês verem olha olha que lindo é porque tá cheio de poeira, né? tem que lavar então é isso, meus amores vou finalizar o vídeo por aqui o meu dia foi esse tá muito, muito corrido muita poeira muita bagunça você mexer com obra vocês sabem que é uma loucura é, mexe muito com o psicológico porque você fica estressada ai, gente nossa, eu tô só querendo que acabe logo tô que nem aqueles memes acaba, pelo amor de Deus sabe? eu quero muito que finaliza logo pra me poder limpar tudo deixar tudo limpinho porque eu tenho muita agonia de pó tenho alergia então eu quero logo finaliza e fiz o bolinho de chuva ficou uma delícia é desse jeitinho que eu faço fica muito, muito bom e segue minha receitinha aí fiz o macarrãozinho também e amanhã já tem vídeo novo aqui espero que vocês tenham gostado um beijão e até amanhã tchau